O aplicativo Coamo, lançado há cerca de um ano, vem passando por constante atualização. A plataforma está com uma novidade, é a programação para a retirada de insumos. Jéssica Roberta Greggio, cooperada em Pitanga, no centro do Paraná, participou do projeto piloto de desenvolvimento dessa nova funcionalidade e aprova a ferramenta. Ele veio para contribuir muito pela praticidade e rapidez com que a gente consegue esse processo. Eu consigo estar na propriedade ou em qualquer outro lugar e eu consigo realizar esse agendamento com uma data planejada, seguindo todo o planejamento da fazenda. As funcionalidades do aplicativo Coamo estão sendo muito bem aceitas pelos usuários, pois auxiliam na gestão da propriedade e economizam o bem mais precioso do produtor rural, o tempo. Esse aplicativo veio para somar, né? Na verdade, o cooperado facilita muito a vida dele, porque ele já faz a retirada programada na casa dele, no horário dele, na praticidade dele. Vem na unidade, apenas retira o produto e já ganha tempo, né? Leva de volta para a propriedade para já não perder tempo na aplicação. Com essa nova funcionalidade de agendamento para a retirada de insumos, de onde estiver o cooperado pode programar o momento ideal para ir até a cooperativa buscar seus produtos, oferecendo mais praticidade e agilidade nas tarefas. Então, são benefícios que isso ajuda muito no dia a dia do cooperado, principalmente hoje no mundo onde o tempo é muito precioso, né? E aí a Coamo entra justamente com a ferramenta para que o cooperado possa realmente utilizar o máximo possível do seu tempo. Entendeu? É assim que a gente entende. O aplicativo Coamo está disponível nas lojas do Google Play ou App Store do seu celular. O aplicativo Coamo está disponível nas lojas do Google Play. O aplicativo Coamo está disponível nas lojas do Google Play.